No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast. Livros para empreendedores. Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Estamos chegando ao nosso quinto episódio, quinto podcast, debatendo sobre mais um livro para empreendedor. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente até então discutido. Vamos falar sobre startup. Um assunto em tanta evidência, um assunto que com certeza você vem acompanhando já há algum tempo, vem vendo notícias de grandes startups e grandes novos negócios surgindo nessa linha. E para a gente começar a estrear e falar sobre esse assunto, que é indispensável para qualquer empreendedor, não importa a sua área ou se você vai atuar diretamente numa startup ou não, porque nós vamos falar sobre conceitos de gestão, conceitos de administração que estão muito ligados com este modelo de negócio. E para falarmos sobre isso, para estrearmos esse tema de startup no nosso ResumoCast, nós escolhemos aí um clássico, um grande clássico aí do Eric Reis, o livro A Startup Enxuta. E eu começo já falando aí, recitando na verdade uma frase que o próprio Eric coloca aí na capa, na contracapa do seu livro. A maioria dos produtos não fracassa por causa da execução insatisfatória, mas sim porque a empresa está desenvolvendo algo que ninguém quer. É sobre isso e muitos outros assuntos que nós vamos falar nesse episódio número 5 sobre o livro A Startup Enxuta. Olá então a você que nos escuta, nesse quinto episódio do nosso ResumoCast, vou iniciar o assunto a respeito da startup enxuta, falando a respeito do propósito da startup, que é achar um negócio ou um modelo de negócio sustentável. Um plano, por mais detalhado que seja, que contenha muitas metas e um sistema eficiente de ser executado, não irá ajudar nem um pouco se o modelo de negócios não for sustentável. Se você quer que a sua companhia seja mais do que um projeto temporário, que irá morrer em breve, você precisa achar maneiras de adquirir consumidores e ganhar dinheiro resolvendo o problema deles. Se você achar um nicho para atuar, pergunte-se a si mesmo se os seus consumidores estão interessados na sua solução e pergunte também se existe uma maneira de fazer dinheiro com isso. Se a resposta em ambos os casos for não, procure um outro nicho ou um outro produto ou serviço para criar algo que as pessoas realmente queiram irão pagar por isso. Por isso, o objetivo principal da startup é achar um modelo de negócio sustentável que funcione hoje e possa funcionar também no futuro. A responsabilidade principal dos gestores de uma startup é utilizar todos os recursos da empresa, inclusive a equipe, para focar na tarefa de achar um produto ou serviço que sejam realmente sustentáveis e que os consumidores queiram pagar. Uma das maiores causas de fracasso e fechamento, literalmente, de startups e novos negócios é não resolver um problema de fato. Eu já comentei sobre isso em outros podcasts, que empreender é resolver um problema. Se não existe um problema, não há o que ser resolvido. Se não há o que ser resolvido, não há necessidade de ter um negócio, um produto, um serviço, um empreendimento para isso. E muitas vezes, o empreendedor que está começando um novo negócio, uma nova startup, ele imagina um problema ou ele imagina um problema que ele tem, ou pior ainda, muitas vezes também acontece, ele primeiro constrói um negócio e depois tenta achar um problema e adaptar o seu negócio para esse problema. Parece até lógico quando nós falamos sobre isso, mas a realidade na prática do mercado, principalmente do mercado brasileiro, é essa. Começar um negócio sem saber, sem entender se de fato existe um problema real, não só seu, mas um problema de um grande número de pessoas que se justifique construir um negócio e que ele seja de fato sustentável. Ele tem um modelo para isso. E só uma forma de descobrir isso. Não é com pesquisa, não é com planejamento, não é com P&D. É na prática, é na rua, é conversando com as pessoas, é entendendo o que as pessoas precisam, é propondo e mostrando para elas possíveis soluções no menor espaço de tempo possível e gastando o menor recurso para isso. Esse é o conceito de produto mínimo viável, inclusive. Novamente, eu reforço que também já tive essa experiência prática e, como eu comentei, é muito comum, de iniciar um negócio e durante o negócio tentar achar um problema que se adeque, que se adapte ao seu negócio, é realmente bastante difícil. Então, para evitar maiores dores de cabeça, para evitar alto investimento, para evitar todo um tempo e uma energia na construção de um negócio, antes de gastar com abertura de empresa, antes de gastar com todo o desenvolvimento de um produto, de um serviço, vamos fazer o básico, o beabá, que é ir para a rua, que é ir para o mercado, que é conversar com pessoas, que é entender de fato o que o seu potencial cliente, seu potencial consumidor tem de problema, entender se ele tem de fato um problema, qual é esse problema e aí depois nós pensamos na solução. Primeiro vem um problema, depois vem a solução. Para encontrar um modelo sustentável de negócios, as startups têm que descobrir o que os seus consumidores querem e como fazer dinheiro com isso. Elas precisam achar o produto certo para a pessoa certa e entender como vender a elas. Isso não significa que um grande plano tem que ser traçado mesmo antes da empresa começar. Significa que o processo deve ser um processo de aprendizado contínuo, o que chama-se de aprendizado validado, ou aprendizagem que ocorre através de uma estratégia científica. Para iniciar o processo de aprendizagem validado, você deve inicialmente estabelecer hipóteses sobre quando e se determinados produtos terão sucesso em algum mercado. Essas hipóteses fundamentais precisam ser testadas e somente se elas forem validadas pelos consumidores, a startup terá garantia de que está no caminho certo para achar o negócio sustentável. Não utilize questionários ou consumidores fictícios. Tente achar consumidores reais em um ambiente real. A melhor forma de descobrir se essas pessoas irão comprar ou não o seu produto é oferecê-lo a elas e observar como elas reagem. Hipóteses. Essa eu acho que seja uma das principais palavras no mercado de startup. Hipóteses. Hipóteses. O que isso quer dizer? Que tudo que nós temos não são certezas, são apenas hipóteses. E para as hipóteses virarem certezas, elas precisam ser validadas. E para elas serem validadas, é preciso, novamente, ir a campo e ter contato com o cliente final. A maioria das startups de sucesso nos dias de hoje, e que não são muitas, a gente sabe que a maioria delas fracassa, poucas delas chegam de fato ao sucesso que a mídia nos mostra, um processo de seleção natural no mercado de startup, que exige um alto risco e inovação. Mas grande parte delas, para não dizer todas elas, começaram com um produto muito simples, com um protótipo muito simples. A gente tem vários cases. O Dropbox, por exemplo, começou com um vídeo. O Facebook começou com um site bastante simples e restrito. Toda startup começa com um protótipo muito simples. De novo, o objetivo qual que é? É desenvolver um primeiro protótipo da forma mais rápida possível. Ou seja, tempo é dinheiro, então precisamos gastar pouco tempo. Nós também temos poucas pessoas, pouco recurso capital, recurso humano. Então cada recurso humano tem que ser muito bem aproveitado. E a questão financeira. Não adianta nada ficar durante um ano, dois anos, desenvolvendo, produzindo um produto, um serviço, daquilo que você ainda não sabe se tem aderência no mercado, aquilo que ainda é uma hipótese. Por isso, protótipos muitas vezes podem ser uma simples landing page, um simples vídeo, um simples esqueleto do que você imagina construir para o seu produto. E quando isso vai à prática, quando isso vai a campo, as pessoas começam a enxergar, porque aí é outro ponto importante, é por isso que pesquisa não funciona. Se Steve Jobs tivesse feito uma pesquisa para saber se as pessoas queriam um iPhone, dificilmente ele iria identificar essa necessidade, até porque não existia isso. Se Henry Ford tivesse feito uma pesquisa para saber qual seria o próximo veículo, provavelmente ele teria construído uma carroça ou feito o cavalo ter um desempenho melhor, e não um carro que era aquilo que não existia. As pessoas não conseguem responder questionário e pesquisa sobre aquilo que não existe. Por isso que elas precisam experimentar, elas precisam ver, elas precisam enxergar. O papel do empreendedor visionário é enxergar uma oportunidade, é conectar pontos diferentes para construir um protótipo, para construir uma primeira versão, e aí sim colocar na mão do cliente e ver se de fato aquilo resolve um problema, se de fato aquilo é útil para ele, e se de fato ele estaria disposto a pagar por esse tipo de produto ou serviço. A hipótese do salto de fé Parte do processo do desenvolvimento de um produto é o salto de fé, ou seja, uma crença do fundador a respeito de um sucesso futuro sobre o seu produto. Mesmo que não haja nenhuma prova de que essa hipótese pode ser verdadeira, para fechar o vão entre acreditar e saber, todo fundador de uma startup deve formular e testar duas hipóteses principais. São elas, a hipótese de valor e a hipótese de crescimento. A hipótese de valor assume que um produto vai entregar valor aos seus consumidores, e a hipótese de crescimento assume que o produto não vai apelar apenas para um pequeno grupo de consumidores para ter sucesso, mas sim achar um mercado maior posteriormente. As duas hipóteses devem ser testadas o mais cedo possível. Somente se elas puderem ser validadas, o investimento se justificará. Todo empreendedor, quando começa a sua empresa, o seu negócio, acha que tem a ideia mais valiosa do mundo, acha que está construindo o novo Facebook, acha que a sua ideia vale alguns milhões, acha que com isso ele já pode, de fato, procurar investidor, ou acha, inclusive, que ele precisa de um investidor para colocar aquela ideia em prática. Mas ideias não têm valor nenhum. Ideias não valem nada. O que vale na startup, o que vale no negócio, empreendedorismo, é execução. É aquilo que você fez. É aquilo que você construiu. Aquilo que você acha que pode ser um bom produto, um bom serviço, um bom negócio, ele não passa do que você acha até o momento que você, de fato, validar isso na prática. É por isso que muitas pessoas têm esse equívoco e acham que precisam de investimento de investidor para começar uma startup. O processo lógico seria Você tem uma hipótese de um possível problema. Você vai a campo, valida esse problema. Realmente, esse problema não é só meu. Fulano, ciclano ou tantas outras pessoas têm o mesmo problema que o meu. Então, eu vou pensar em desenvolver um primeiro protótipo. Desenvolvi um primeiro protótipo, gastando pouco tempo e gastando pouco recurso. Volto a falar com essas mesmas pessoas. Faço elas testarem o protótipo. Provavelmente, nesse momento, eu vou ter duas alternativas. Ou o protótipo não serve para nada e eu tenho que abortar a minha ideia e partir para um outro negócio. Ou aquele protótipo pode ser validado. Ele pode ser pivotado. Ou seja, as pessoas vão dar opinião sobre o que elas acharam, o que elas acham que poderiam ser, o que não poderiam ser. E você vai continuar melhorando aquele protótipo de uma forma rápida e eficiente. Volta de novo para a validação. Num processo constante. Na verdade, você nunca vai achar o produto ideal. Ele sempre... Por isso que é comum você entrar no Google e ver do lado da logomarca escrito beta. Toda startup, todo produto digital, ele sempre está em estado beta. O que isso quer dizer? Que ele nunca está pronto. Ele nunca vai estar pronto. Ele sempre vai estar melhorando. A cada contato com um novo cliente é uma nova melhoria. Mas quando eu começo a ter uma ideia mínima daquele meu produto, aí sim eu começo a pensar em comercializar, em começar a pensar em ganhar mais escala. E somente depois de tudo isso que eu comecei a construir um negócio, aí sim eu vou pensar se eu preciso ou não preciso de um investidor para ganhar escala. Não para fazer a minha ideia sair do papel. Esse é um grande equívoco. Eu recebo constantemente muitos e-mails e contatos de pessoas pedindo orientações e até pedindo participação e investimento em startup, em novos negócios, mas estão ainda no campo de meras hipóteses. E isso mostra de fato um grande amadorismo que nós ainda temos no mercado. É importante você entender esses conselhos, é importante você vivenciar e estudar isso para de fato não fazer feio no mercado e para de fato não perder aí uma grande oportunidade na construção do seu negócio. Vamos falar agora de um assunto que já tocamos de certa forma em alguns tópicos anteriores, que é o produto mínimo viável. Muitos empreendedores gastam muito tempo trabalhando em um produto de forma isolada. sem saber se existem consumidores reais para esse produto. Se você quer criar um negócio sustentável, você deve, o mais rápido possível, achar a demanda para o seu produto. A forma mais rápida e mais fácil de achar esse feedback no mundo real a respeito da sua ideia é criando uma versão simplificada do seu produto. Esse produto mínimo viável deve ser o mais simples possível e deve conter somente o que é necessário para dar ao consumidor uma experiência realista de como o seu produto deve funcionar. Somente o necessário para se conseguir obter um feedback do cliente. O produto mínimo viável pode ser apenas um protótipo simples do seu produto ou apenas aquilo que o autor chama de teste de fumaça. Finge que está vendendo um produto falso. Fazer o upload de fotos de sapato para uma loja online, mesmo que você não possa ainda vendê-los, é um exemplo deste teste de fumaça. Bom, para darmos aí outro exemplo prático, eu vou comentar de uma recente experiência minha com uma das minhas startups. No ano passado, eu desenvolvi, junto com outras pessoas, outros sócios, a startup chamada Connect Moves. E nós iniciamos essa startup, na verdade, com uma simples landing page. É uma landing page, para quem não sabe, é uma página bem simples na internet, com um simples campo de captura de e-mails, onde nós tínhamos o objetivo de testar se as pessoas tinham algum interesse naquele produto. Se elas tivessem interesse, elas iriam colocar o seu e-mail para receber mais informações assim que esse produto fosse lançado ou que tivesse mais informações. Ou seja, essa landing page, ela deve ter demorado cerca de uma ou duas horas para ser desenvolvida. Ela deve ter custado em torno de R$ 20,00, que é o valor da hospedagem, e mais R$ 30,00, o valor de um domínio na internet. Esse foi o nosso primeiro protótipo. A gente precisava enxergar se as pessoas viam sentido naquela opção. Nós começamos a coletar e-mails de pessoas interessadas, a partir daí começamos a interagir com essas pessoas, e nesse momento a gente foi começando a construir um primeiro protótipo. Aí nós demos um próximo passo. Passo 1, concluído, legal, tivemos contato, pessoas interessadas, então vamos passar agora para o próximo passo, onde nós começamos a desenvolver um protótipo da nossa solução, que no nosso caso é uma plataforma que conecta pessoas para praticarem atividade física. Cerca de um mês, mais ou menos, a gente teve o nosso primeiro protótipo. Assim que esse protótipo ficou pronto, nós já sabíamos que tinha muitas outras coisas para serem melhoradas, mas nós pegamos aquilo que nós tínhamos, a primeira versão, e comunicamos a todas aquelas pessoas que já tinham se cadastrado na nossa landing page e que já estavam interessadas em receber mais informações. Elas fizeram um teste, muitas delas se reportaram a nós, fizeram comentários, sugestões, e nós voltamos para melhorar mais alguns pontos. Enquanto isso, o negócio já estava acontecendo, as pessoas já podiam usar a nossa plataforma, mas nós estávamos ainda melhorando. Isso vai sendo feito todos os meses. Muitas coisas nós tivemos que mudar, nós vimos que talvez o recurso X não fazia sentido, vimos que o modelo de negócio não se sustentava, tivemos que mudar e validar, lapidar isso aí durante o caminho, o percurso. Mas percebam que é um processo que nós só conseguimos aprender, entender e conhecer na prática. Eu falo muito sobre isso. Nós só aprendemos a empreender na prática. Não adianta eu ficar aqui sentado na minha mesa, montando um planejamento, um plano de negócios, de centenas de páginas, considerando todas as possibilidades. Se quando isso for na prática, quando isso for para o mercado, no dia a dia, isso vai ser totalmente diferente. Então não perca tempo com isso. Inclusive, plano de negócios para startup é realmente uma perda de tempo. Eu falo isso com toda propriedade. Inclusive, não quer dizer que você não precisa planejar, mas você tem que encurtar esse processo de planejamento. Você pode fazer um plano de negócios, você pode fazer um canvas, que é um modelo de negócio simplificado, visualmente, em uma página. Você pode fazer um planejamento e um plano de negócio de uma ou duas páginas, mas você não pode perder tempo com isso. Como eu comentei no meu exemplo prático, tudo aquilo que nós pensamos e planejamos, mudamos, mudou-se, na verdade, assim que a gente teve o primeiro contato com o cliente final. Porque, novamente, só a prática, só a execução que é capaz de nos ensinar. Construa, meça e aprenda o mais rápido possível. Procurando um modelo de negócio sustentável, a sua prioridade deve ser aprender. Toda startup tem que aprender quais os produtos que devem ser construídos e como ganhar dinheiro com eles. Isso não vai acontecer se você não estiver conectado com o mundo real. Você precisa sair para o mundo, mostrar o seu produto para os seus consumidores, coletar o feedback e aprender com esse processo. Para facilitar, você tem que criar os chamados loops de construir, medir e aprender. O primeiro passo é construir uma versão simples do seu produto, assim como um protótipo ou um teste de fumaça. O segundo passo, você leva esse produto ao mercado real e coleta o feedback. Coletando dados quantitativos através dessa experiência, você mede o interesse que o público tem pelo seu produto. Por exemplo, quantas pessoas clicaram no botão comprar do seu site e tentaram adquirir um sapato na sua loja virtual que não existe. Quando você estiver medindo, certifique-se que você não está olhando somente para os números, mas também converse com os seus consumidores. Se você quer entender os seus dados, você tem que entender também as impressões individuais e as opiniões dos seus consumidores. Tudo aquilo que você aprende em um dos loops ou ciclos de construir, medir e aprender deve ser utilizado no conceito de a criação do próximo ciclo. Assim, o seu produto será otimizado. Esse processo tem que ser repetido até que você encontre finalmente o modelo de negócio sustentável. É extremamente importante ser rápido ao executar esses loops ou ciclos. Cada ciclo de construir, medir e aprender auxilia você a aperfeiçoar o seu produto e lhe fornece informações valiosas a respeito daquilo que o seu consumidor quer. Quanto mais loops você conseguir realizar para achar o seu modelo de negócio sustentável, mais validado ele estará e mais chances de sucesso você terá para agradar o seu mercado. O time é realmente um dos fatores fundamentais nesse negócio. Quando nós demoramos muito para aprender e para mudar alguma coisa necessária do meio do caminho, a gente corre um grande risco de ter aí um concorrente, uma empresa X ou Y fazendo a mesma coisa ou fazendo algo melhor. É por isso que startup elas andam numa pista de alta velocidade. O processo é muito rápido. O processo de desenvolvimento e de aprendizado e de mudança ele é muito rápido. Eu costumo dizer que um dia dentro de uma startup equivale a um mês. Um mês ele vale alguns anos. Então realmente a corrida dentro do movimento startup ela é muito mais intensa, é muito mais rápida do que o mercado tradicional. No mercado tradicional talvez você faria todo um planejamento, uma pesquisa, pensaria em mudar um produto, um serviço que já dá certo para o próximo ano, para o próximo semestre ou no planejamento estratégico de 2020 a 2025. Só que nas startups e muito provavelmente em todo o ecossistema muito próximo, que é uma tendência isso acontecer, isso não vale mais, não tem mais valor. A gente tem que estar a todo momento testando, lapidando, aprendendo, faz, aprende, erra, faz, aprende, erra. Por isso que novamente eu sou um grande defensor de que nós só aprendemos fazendo, só aprendemos na prática e não na teoria. Vamos falar agora das métricas de vaidade. É um termo utilizado pelo autor Eric Rice. Então a métrica de vaidade é aquela que pode lhe dar status, mas muitas vezes ela é uma métrica enganadora. Essa métrica não irá ajudar você a achar o seu negócio sustentável. Nenhuma startup consegue achar um modelo de negócio sustentável sem antes parar para pedir alguma informação. E essas informações elas vêm através da análise das métricas apropriadas. para medir se você fez ou não algum progresso em direção às suas metas de longo termo você precisa examinar os seus dados que você vem coletando ao longo do caminho. Infelizmente muitas startups se rendem à tentação de utilizar métricas de vaidade. Elas deixam o seu dono orgulhoso mas são inúteis e algumas vezes até perigosas. Elas fazem com que uma empresa pareça boa mas não contribuem nada para aproximar a empresa das suas metas. As startups que acreditam nas métricas de vaidade estão na verdade olhando para o seu próprio negócio como uma pessoa olha para um espelho que distorce a imagem. Isso faz com que os problemas reais sejam muito difíceis de serem arrumados. De fato muitas pessoas ainda acham que o número de curtidas no Facebook no Instagram isso possa ser alguma métrica relevante para o seu negócio mas no final das contas o que importa para o negócio ser sustentável é cliente usando o serviço usando o teu sistema o teu produto e logicamente dinheiro entrando no caixa para sustentar esse tipo de negócio e como geralmente startups estão ligadas ao mundo digital ao meio digital é muito fácil nós termos acesso a métricas inclusive isso é indispensável até costumam dizer que a gente tem que estar com o computador na verdade mostrando todas as métricas do teu negócio quando ele tem essa pegada digital essa pegada de startup para você entender de fato o que está acontecendo as métricas elas são os maiores indicadores da sua startup você pode ver quantas pessoas entraram no seu site quantas pessoas que baixaram o aplicativo quantas pessoas que entraram mas saíram quantas pessoas que foram até o carrinho de compra mas não compraram quantas compraram mas não fizeram uma segunda compra da onde que são essas pessoas de que cidade de que estado elas acessaram por dispositivo móvel pelo computador enfim hoje com a internet nós temos diversas possibilidades de métricas de dados de informações que é extremamente indispensável na construção do negócio e na própria execução do negócio com as métricas com números com indicadores sejam eles financeiros ou sejam eles dados demográficos dados do usuário o perfil do usuário com essas informações você tem de novo não apenas hipóteses não apenas possibilidades mas dados e fatos concretos que te permitem tomar uma decisão te permitem mudar alguma coisa melhorar outra coisa e de fato fazer alguma coisa baseado em informação concreta informação que é útil e relevante para o seu negócio existem informações como eu comentei curtidas ou informações que vão simplesmente aumentar o ego do empreendedor que não tem valor nenhum para o negócio outras métricas que sim são indispensáveis para o crescimento e para a sustentação do negócio por isso que é importante analisar as métricas mas saber de fato quais métricas realmente estão contribuindo para o seu negócio e quais métricas tem um peso uma importância talvez nula ou ao menos muito menor do que outras mais necessárias toda startup deve definir as suas métricas principais e analisá-las da maneira apropriada definir as métricas para acompanhar e avaliá-las constantemente é crucial somente no momento em que essas métricas estiverem melhorando você saberá que está na direção correta para atingir as suas metas de longo termo que é encontrar um modelo de negócios sustentável as métricas principais para cada startup variam de cenário para cenário mas muito frequentemente elas são dados como aumentar o número de clientes pagos duração média da sessão por consumidor e o número de recomendações geradas por cada mil consumidores por exemplo cada startup precisa achar as suas próprias métricas que irão lhes dar uma direção e uma visão realista de seu progresso E para finalizarmos com uma informação complementar eu gostaria de reforçar que de tudo que nós falamos além de execução além de eliminar as hipóteses ir para campo para o mercado validar ter métricas ter informação concreta o maior ativo de uma startup eu sempre digo que são as pessoas veja como as coisas dentro de uma startup elas mudam frequentemente um problema pode mudar a hipótese pode mudar o sistema pode mudar o produto o modelo de negócio tudo pode mudar não só pode como provavelmente vai mudar a mudança é algo totalmente natural dentro de uma startup se não está mudando provavelmente está com algum problema porque a tendência é mudar ou muda ou realmente se acaba mas a única coisa que não muda ou muda de uma forma mais lenta são as pessoas as pessoas que ficam é por isso que se na tua startup você não tiver pessoas que tenham ciência desse processo e novamente eu falo por experiência própria já tive a experiência de construir algumas startups estou envolvido com outras algumas ainda hoje e muitas pessoas que não estão dispostas a pagar o preço da mudança dessa velocidade constante da mudança constante elas acabam abandonando o barco e saindo no meio do caminho durante o caminho acham que criar uma startup é simplesmente produzir um aplicativo colocar um site e alguns meses depois estarão na capa da revista como próximo Zuckerberg isso não existe de fato a realidade não é essa a realidade é de muita dificuldade a realidade é de muita mudança a realidade é que muitas startups morrem no caminho isso é um processo natural porque a inovação vem do erro a inovação vem do fracasso é importante mudar o seu mindset seu comportamento sobre erro sobre fracasso aprender com isso mudar e validar sobre isso mas o mais importante é você conseguir reunir as pessoas certas para a sua startup como eu comentei as pessoas são que ficam não importa se a ideia mudar o que importa são as pessoas investidores compram pessoas 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 compram pessoas sócios compram pessoas tudo está baseado em pessoas por isso escolha muito bem as pessoas que você vai construir a sua startup pessoas que se complementem pessoas que tenham esse mindset e essa mentalidade condizente com a realidade de uma startup que é de muito trabalho que é de muita dedicação que é de muita mudança e muita vontade de fato de fazer as coisas acontecerem perfis complementares cuidado com a questão de buscar sempre pessoas técnicas é muito comum isso ver programador se juntando com o programador para desenvolver um aplicativo ou um site uma startup assim como qualquer outro negócio ela precisa ter vendas ela precisa ter marketing ela precisa ter estratégia ela precisa ter pessoas multifuncionais pessoas que tenham conhecimentos múltiplos e como o recurso é pequeno para desenvolver uma startup muitas vezes não tem investimento o investimento vem dos próprios sócios as poucas pessoas que você tem elas tem que ter de fato essa mentalidade aberta elas tem que ter essa disponibilidade de desenvolver atividades diferentes a mesma pessoa vai fazer várias funções dentro de uma startup isso é normal isso é comum mas novamente a dica final que fica é justamente essa escolha muito bem as pessoas cuide muito bem das pessoas invista muito bem nas pessoas porque são as pessoas o seu maior ativo de qualquer startup e esse foi então o episódio do ResumoCast falando da Startup Enxuta do Eric Rice leitura obrigatória para todo empreendedor esse tema não acaba por aqui existem informações e conteúdo disponível em diversas fontes e diferentes mídias e o ResumoCast recomenda você se aprofunde a respeito de startups o nosso site www.resumocast.com.br já está no lar e você também pode nos acompanhar no SoundCloud barra ResumoCast temos também nosso grupo fechado no Facebook grupos barra ResumoCast eu me despeço por hoje um grande abraço e até o próximo episódio o